É assim, é sempre assim, nem pra cuidar de mim, Será que sendo assim, te alivia dos teus medos? Ou esconde os teus segredos, será que não há mais amor, O mesmo que você jurou pra mim? É assim, é sempre assim, eu vou sem você, quem vai cuidar de mim? É a noite abatucada, se for pra te esquecer, Então o que seja enfim, eu posso aprender, a vida é mesmo assim, Ficar sem ter você, ainda te amo, e lembro teu nome, A noite me chame, eu quero viajar, brindar o meu dia, fazer a festança, Brincar o meu samba, e esquecer de amar, ainda te amo, e lembro teu nome, Brincar o meu samba, e esquecer de amar, é assim, é sempre assim, nem pra cuidar de mim, Será que sendo assim, será que sendo assim, te alivia dos teus medos? Ou esconde os teus segredos, será que não há mais amor, E o mesmo que você jurou pra mim, é assim, é sempre assim, Eu sou sem você, quem vai cuidar de mim? É a noite abatucada, se for pra te esquecer, Então o que seja enfim, eu posso aprender, a vida é mesmo assim, Ficar sem ter você, ainda te amo, e lembro teu nome, A noite me chame, eu quero viajar, brindar o meu dia, fazer a festança, Brincar o meu samba, e esquecer de amar, Brincar o meu samba, e esquecer de amar, Brincar o meu samba